O chamado foi ouvir Em uma terra muito distante Pra dois homens missionários Colocou Deus separado É uma missão muito importante É que eu bego em um navio Homens extremos e fortes Não pensaram duas vezes Embagaram no navio E afrontaram aqui no norte A história acontece em Belém do Pará Esses homens chegaram pra tudo mudar Eles não obedeceram assim que eu vi O chamado de Deus Embagaram por fé com a transmissão Não tememos perigos, seriam não Eram dois corajosos, temos valorosos Pra brilhar a mão Embagaram por fé com a transmissão Não tememos perigos, seguiram então Eram dois corajosos, temos valorosos Pra brilhar a mão Esse boiçom ligou recebido E quem é político, você é o que Deus Na igreja Batista, por um lado a sal O nosso povo se mandou Mas a missão deles era maior E o povo do norte jamais esqueceu E quando esses homens chegou no Brasil Assim ganha de ver Eita, sem ganha de Deus Maravilhosa, sempre três anos Salve a terra e luz do mundo A história acontece em Belém do Pará Esses homens chegaram pra tudo mudar Eles obedeceram assim que eu vi O chamado de Deus Embagaram por fé com a transmissão Não tememos perigos, seguiram então Eram dois corajosos, temos valorosos Pra brilhar a mão Embagaram por fé com a transmissão Não tememos perigos, seguiram então Eram dois corajosos, temos valorosos Pra brilhar a mão Assembleia de Deus O Brasil chegou E quando o que não ouviu E quando ele nos deu Porta que abriu, nunca mais fechou Deus motivou o seu rebanho Porta que abriu, nunca mais fechou Deus motivou o seu rebanho A semelha de Deus Salve a terra e luz do mundo